Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço Tem alguém a me esperar O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entrena Não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço Tem alguém a me esperar O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entrena Não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço Tem alguém a me esperar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto